Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal JPGames, aqui quem fala é o João. Então amigos, hoje eu vou fazer uma gameplay do jogo Taking of Fight 14. Tô jogando o Playstation 4, vou sair com o Robert, com o Terry e com o Benimal. Então vamos lá galera! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você ganhou! Você ganhou! Você ganhou! Perfeito game! Ok! Eu não tenho que ganhar. E aí Tchau, tchau Você ganhou! Ok! É o final do show. Round 4! Ready? Go! Essa é a verdade! Pronto! Weoquia! Vai! Pronto! Pronto! Flash! Vê que você vai fazer! É a verdadeira! O que é isso? Ah... 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 Ahntho... Ahntho... Ah ! Você pode me tra, senhor. Era bem. Você pode me tra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Godlike. You lose. Tchau. E aí, Kama! Round 2, ready, go! Você ganha! Você ganha! Você ganha! Ok! E aí, Kama! E aí, Kama! Bom! Bom! Você ganha! Ok! Come out! Round 4! Ready? Go! Bom! 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 Let's keep it up! You move! Ok! Let's start! Final round! Ready? Go! Rally Corrigan! Rally Corrigan! Outro! Um! Um! lov qué! Rally Corrigan! Yeah! Ah! top! Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 E aí E aí Você ganhou! Você ganhou! Você ganhou! Você ganhou! Você está prontando? Prontos, prontos! Prontos, prontos! Tchau! 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 . . . . . . . . . Obrigado por assistir! 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 Obrigado! e...